Carroa Hyundai no Shop Tour. Posso dar uma volta e mostrar o carro? Você quer ir comigo? Quer ir comigo? Vamos lá comigo mostrar uns carros? Vou mostrar pra você o seguinte, olha. É tecnologia, tá? Garantia. De quatro anos, 80 mil quilômetros. Certo, beleza? E aí você vai encontrar o Accent. A gente tava conversando ali. O Accent, você vai encontrar quatro portas, cinco portas. Você vai encontrar um carro de 16 válvulas, que tem uma dirigibilidade muito legal, quer dizer, direção hidráulica, com regulagem do volante. Você tem um carro com um airbag, você tem um carro com cabine reforçada e duplas barras de proteção, quer dizer, um carro seguro. Um carro com freios MBD, quer dizer o seguinte, Mechanical Brake Distribution, quer dizer, ele é distribuído nas rodas de uma tal forma que o freio é mais eficiente, ele é mais eficaz, certo? Num preço muito especial. Vamos falar o preço dele, a partir de quanto? A partir de R$ 26,950. A partir de R$ 26,950. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de segurança pra você. Só falta você vir, escolher a cor, ver e negociar. Você tem a pronta entrega, certo? A pronta entrega pra você, o Accent. Aí, faz o seguinte, vem, dá pra fazer um test drive? Dá pra fazer um test drive? Muito bem. Posso falar com ela? Quer apresentar pra mim? Maria do Carmo. Maria do Carmo, por favor. Obrigado, obrigado, Farid. Obrigado. Vou falar com a Maria do Carmo. Fiquei desprevenido. Vem cá, Maria do Carmo. Tudo bem com você? Tudo lá. Tudo lindo? Vamos falar um pouquinho, mas já falamos do Accent. Vamos falar da H100. H100 você tem, H100 em 12 lugares, sem ar-condicionado, mas direção hidráulica, num preço muito especial. Um detalhe importante é o seguinte, além da garantia pra todos os carros da linha Hyundai, garantia de fábrica de 80 mil quilômetros ou 4 anos, 4 anos ou 80 mil quilômetros, você tem ainda mais uma garantia. De repente você veio, fez um test drive, então comprou uma H100. Aí deu algum problema, você leva numa oficina autorizada da Hyundai, da K.O. Hyundai. O que vai acontecer? Eles vão arrumar o teu carro em 24 horas. Se de repente eles não arrumarem o teu carro em 24 horas, eles vão oferecer pra você um outro veículo ou 150 reais por dia. 150 reais de diário, é isso? Ok. É uma garantia que você tem pra, de repente, você que trabalha com carro, não ficar na mão. É por isso que a K.O. Hyundai tá aqui. A K.O. A K.O. tá há 21 anos, com muita tecnologia, com muita qualidade e agora em parceria com a Hyundai pra oferecer pra você toda essa qualidade. Certo, Maria do Carmo? Ok. Vamos falar então da H100 em 12 lugares. Dá uma olhada. Ah, inclusive, queria te dizer o seguinte. H100 em 16 lugares com ar-condicionado, direção hidráulica, ar-condicionado duplo, tem aqui a pronta entrega pra você. Vem, tá? Vem e escolhe, já sai. Fecha o negócio, já sai com ela na hora, já pode trabalhar e, de repente, ganhar o seu dinheiro. Aí dá pra você pagar tranquilamente as parcelas. Vem fazer um financiamento. Tem várias formas de você financiar, tá bom? A gente vai falar do preço da H100 em 12 lugares, sem ar-condicionado, a partir de? 33 mil reais. 33 mil reais. Quer financiar? Pode financiar sim, porque aqui tem conversa. Vem, ah, eu queria o Atos. Tenho o Atos pra você. Eu queria o Sonata. Tenho o Sonata. Queria o Coupé. Tenho o Coupé. Inclusive, vamos dar uma volta aqui. Essa loja é a loja da Avenida Ibirapuera, aqui em Moema, tá? Eles estão esperando você. Tem vários endereços. O telefone tá no vídeo. Liga pra saber onde tem uma Kaohi Hyundai próximo de você. Vamos passeando aqui, ó. Você tem, olha as cores do Accent. A gente já falou o preço pra você. A partir de R$ 26,950. Vem, faz o test drive. Leva o carro, porque você vai adorar. Tá? Garantia de 4 anos, 80 mil quilômetros. Sonata. Dá uma olhada. Eu só queria que você olhasse, visse o carro. Fique à vontade. Esse banco de couro, um carro completo, né? Completo. Motor V6, 24V. Ah. Num preço também sensacional pro carro. É um preço muito legal pro carro, porque a qualidade do carro. Estamos falando de um carro top de linha. Esse aqui é automático, né? Dá uma olhada. Vem aqui. Vamos entrar dentro do carro. Dá uma olhada aqui no acabamento do carro. Acabamento em madeira. Olha só. Teto solar. Um carro completo também. Automático. Esse é automático. Ele só tem na versão automático? Só na versão automática. Só na versão automática. É nosso top de linha. Dá uma olhadinha. Fique à vontade. Pode passear. Você quer esse carro? Quer o Sonata? Você tem ele aqui na Carroa Hyundai. Quer o Coupé? Um carro mais esportivo? Você vai encontrar ele aqui também. Vai olhando ali no Coupé, enquanto a gente passa pra você os endereços, tá? De segunda a segunda, tem lojas esperando você. Fique à vontade. Esse aqui é o Coupé. Avenida Ibirapuera, 2.822, o telefone é o 538.000, essa loja que a gente tá gravando em Moema, certo? Tem também no Ceasa. Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 400, o telefone é o 863.62.00. Tem também em Santana. Avenida Brasleme, 3265, o telefone é 6959.6101. Vem pra cá, vem comigo aqui. Jardim América, Rua Colômbia, 652, o telefone é 852.8233. E em Santo Amaro, Avenida das Nações Unidas, 19.667, o telefone é o 5685-6330. Tem mais lojas, dá uma ligadinha pra saber onde tem uma Caoa Hyundai próximo de você. 4 anos, 80 mil quilômetros de fábrica, garantia e segurança. Caoa Hyundai, certo? Ok. Vem.